O Ministério de Minas e Energia informou que a partir do dia 16 deste mês agora, passa a valer a bandeira tarifária verde, viu, na conta de energia. A pasta estima que a conta de luz deve ter redução de cerca de 20% a partir do próximo mês para os consumidores residenciais. A decisão do Ministério de Minas e Energia se deve à elevação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema. Ela vinha sendo adotada pelo Ministério desde setembro do ano passado. Devido a essa cobrança extra, diversos consumidores adotaram estratégia para economizar. Esse é o caso da dona Adelaide. Ela sabe o quanto a conta de luz dói no bolso. Morando com netos e filhos, hoje ela paga em torno de 400 reais de energia, algo que não acontecia quando morava apenas ela e seu marido. Por isso, ela cobra economia de todos da sua casa. Nossa, tem que fazer o máximo, né? O cívico não gastar. Vai passar roupa, tem que passar de uma vez só, liga uma vez só o ferro. E a luz é como eu te falei, vai, sai do aposento, desliga, entra no outro, liga e vai, né? Eu economizo, tiro os aparelhos, porque os aparelhos também consomem a energia, tiro da tomada. Não é só o consumidor comum que sente o quanto esses aumentos de energia dói no bolso. O dono de uma peixaria de Três Lagoas, Roberto Etiro, informou que gasta por mês em média 6 mil reais. Antes das mudanças tarifárias, esse valor girava em torno de 4.500 a 5 mil reais. Ou seja, um aumento aí de, no mínimo, mil reais. Então, a gente gastava aqui em torno de mensal, né? 4.400, 4.500 reais. Esse mês já veio para 5.600. Com certeza, o mês que vem vai crescer mais um pouco por conta do calor, né? Cada vez mais. E eu não tenho outra alternativa. Eu não posso, eu não tenho como eu desligar as ilhas. Vocês estão vendo, ele tem que ficar ligado 24 horas. Tem o meu climatizador também, que ele tem que ficar ligado 24 horas aqui dentro. A câmera fria tem que ligar, ficar ligado 24 horas. Com certeza, vai impactar no final do mês. Uns mil, mil e duzentos reais. O veterinário Elson Neves já retirou o ar-condicionado da recepção da sua clínica. O único local que ainda não tem o aparelho é o consultório. Além disso, ele tem uma estratégia para economizar ainda mais quando vai atender um cliente. A gente tirou o ar-condicionado aqui do pet shop, né? E no meu consultório, a gente deixava ligado direto para atender os clientes. Agora, a gente trabalha com o agendamento. Então, meia hora antes, 15 minutos antes, a gente liga o ar-condicionado, né? E assim, com os funcionários, eu também falo. Não está usando energia, desligar um ventilador, um secador, um soprador, né? Porque a energia está cara e aqui a gente usa bastante devido ao banitose. O custo de vida do brasileiro está bem alto. Inúmeros aumentos seguidos vêm onerando cada vez mais o bolso do trabalhador. Mas a volta da bandeira verde pode ser um respiro para a saúde financeira das famílias. A decisão antecipa em duas semanas a retirada do custo extra. A previsão inicial era de que a média durasse até dia 30 de abril. Ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energias, com as condições atuais de chuva, a perspectiva é de bandeira verde até o final do ano. Ou seja, enfim, uma boa notícia para o consumidor.